Neste momento se aproxima da entrada do 6º Regimento de Cavalaria Blindado a corrida do Fogo Simbólico da Pátria. Atletas conduzem uma centelha da chama para a solenidade que acontece aqui nesta unidade militar. São atletas que vêm conduzindo a Pira, que já vem chegando neste momento aqui no quartel. É um ato carregado de muito simbolismo, um significado que marca o início da solenidade da Semana da Pátria, que referencia a independência do Brasil.